Meus amigos, amigas, parceiros, internautas, queridos telespectadores Estamos aqui na minha vida de residência, juntamente com a minha vida de cabeça aqui Bebeza Pedeiro, Jeffão Segurança, Rodonato e meu pai Estamos aqui brincando uma bisquinha pra descontrair Domingão, abençoado Domingão a todos, formando dia pra chover Vem trazendo a riqueza, a fatura, a grandeza da natureza Estamos aqui, está disputado aqui, viu pessoal? Está disputado aqui a bisquinha aqui Meu parceiro, eu e o Jeffão, jogando aqui com cabeça e meu pai Rodonato Abençoado Domingão a todos, um forte abraço, vamos juntos, sempre Muito obrigado